Boa noite! Boa noite, você que nos acompanha pelo Tribuna Digital, hoje estamos chegando um pouquinho mais tarde porque há momentos atrás estávamos cobrindo o acidente e já vamos iniciar a nossa transmissão de hoje falando sobre este acidente que deixou um homem ferido aqui na cidade de Faxinal, um homem de 72 anos, agora foi por volta das 7 horas da noite, vamos chamar aí a vinheta, vamos chamar aí para que vocês possam ver como está aí o veículo, o veículo ele acabou capotando, o veículo Ford Ka que seguia de Faxinal rumo à cidade de Cruz Maltina, esse veículo acabou capotando no local, vejam aí imagens do veículo Ford Ka que acabou capotando no local na PR272, enquanto motorista, seu Antônio Vieira Domingues de 72 anos que seguia da cidade de Faxinal rumo à cidade de Cruz Maltina. O seu Antônio, ele é de uma família conhecida, de uma família tradicional de Faxinal. No momento nós seguramos o nome do seu Antônio porque primeiramente precisa ser avisado a família, a polícia, a guarda municipal de Cruz Maltina foi até o local para fazer aí a contenção, também o pessoal do SAMU de Faxinal fez ali a, socorreu o acidente e o que aconteceu? Seu Antônio foi levado para o pronto atendimento municipal em Faxinal, mas passa bem, tá? Então até tranquilizar os familiares do veículo Ford Ka com placas de Apucarana, porém o motorista de Faxinal, motorista Antônio Vieira Domingues de 72 anos, conhecido como seu Antônio Capitão, ele estava aí nesse veículo que ficou bem destruído, mas passa bem. Então, hoje um acidente no início da noite por volta das 19 horas. Também tivemos ali, hoje, um outro acidente aqui na cidade de Faxinal. Um acidente envolvendo um veículo Gol, um veículo Gol da cidade de Faxinal também. Esse acidente aconteceu na estrada de Faxinalzinho. Tá aí a imagem do Gol. Neste Gol, era ali, tinham duas pessoas dentro do Gol que acabou capotando. Ele estava vindo de Faxinalzinho, sentido a Faxinal. E no Gol estava o senhor João Machado, de 52 anos, e a dona Juventina Machado, de 59 anos. Os dois acabaram sendo socorridos pelo SAMU, né? E, graças a Deus, sem maiores lesões, apenas os dois, que são irmãos, dona Juventina e seu João, são irmãos. Um deles estava ali com dores na cravícula, mas sem fraturas. Graças a Deus, não tiveram fraturas. Então, um Gol acabou capotando na tarde de hoje, na estrada que leva a Faxinalzinho. Faxinal, a Faxinalzinho. É, pessoal, eu sei que nesse tempo de pandemia tem muita gente que fica pensando, ah, mas como que eu faço? Eu vou correr, não vou correr? Tente sempre manter a prudência para que não ocorram acidentes. São dois acidentes hoje no município de Faxinal. Tivemos também outras notícias envolvendo a cidade de Faxinal e também a nossa região. Ontem, na data de ontem, aí uma pessoa colocou fogo, né? Colocou fogo em um mato e acabou sendo, acabou parando ali na delegacia. Um incêndio em um pasto nas proximidades da cidade acabou terminando na delegacia na terça-feira, ou seja, ontem. O fato aconteceu por volta das 16 horas, quando uma mulher passou a relatar que estava limpando o quintal da sua casa e juntou ali os entulhos e ateou fogo, somente nos entulhos. Porém, o fogo acabou se alastrando pelo pasto de sua propriedade, vindo gerar muita fumaça. Os vizinhos incomodados foram lá e acionaram a polícia. A defesa civil de Faxinal foi até o local onde fez o rescaldo do fogo. É, pessoal. Em momentos de seca, como está, é muito importante que mantenhamos aí a consciência consciência de que fogo produz mais poluição e, num tempo seco, quem sofre são principalmente as crianças e quem tem problemas respiratórios. Em época que estamos aí com tanta crise de coronavírus, que é um problema respiratório, não é a melhor coisa fazermos isso. Bom, na cidade de Grandes Rios, ontem, um menor acabou sendo acusado, né, de estar aí ameaçando um outro rapaz na cidade de Grandes Rios. O que aconteceu? O menor, né, adolescente, ele acabou sendo encaminhado após estar aí ameaçando o outro rapaz. Segundo informações, o rapaz acionou a polícia apresentando um áudio recebido via WhatsApp onde o menor de 16 anos lhe ameaçava, dizendo que teria uma arma de fogo e iria matá-lo. O solicitante, ainda juntamente com uma testemunha, relatou que o menor de idade havia acabado de passar na frente de sua residência conduzindo uma motocicleta de cor preta e, aparentemente, estaria com a arma na mão. Diante dos fatos, a polícia foi atrás e conseguiu localizar o menor que foi aí advertido e levado para ser ali assinar um termo circunstanciado. É, a coisa tá complicada. Mas olha só, nem tudo é notícia ruim. Vejam só isso que aconteceu na cidade de Lidianópolis. Pessoal de Lidianópolis aconteceu aqui pertinho da gente. Os amigos de uma mulher vendo que ela estava grávida se reuniram para fazer um chá de bebê diferente ali na cidade de Lidianópolis. Lidianópolis, o chá de bebê, ele é diferente. Lidianópolis, o chá de bebê, ele é diferente, mas o que aconteceu? Entre as consequências, a sua vida havia sido ligado por um chá de bebê, ele é um destaque especial. Pois o que era para ser o momento de um estresse, os filhos foram renovados em um cílio, a vida, 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 O carlinho! O carlinho! O carlinho! O carlinho! Sempre fazendo muita coisa legal e surpreendendo nesses momentos. Momento especial pra mamãe, pro bebê, que vai ficar marcado também na história de Lidianópolis. Agradecer ao Bill que nos enviou a matéria e mandar os parabéns pra mamãe, que o bebê vem aí com muita saúde. É a mamãe de Murilo Augusto, o nome do bebê. É em Jardim Alegre um fato triste e que, infelizmente, está acontecendo não é uma nem duas vezes. São muitas e muitas vezes. O que acontece? Uma mulher acionou a polícia após ser agredida pelo marido em Jardim Alegre. Com essa quarentena, tem aumentado em muitos casos onde marido acaba agredindo mulher e até mesmo a mulher acaba agredindo o marido. Uma mulher acionou a polícia após sofrer agressão na cidade de Jardim Alegre. O fato aconteceu na noite desta terça-feira, onde a mulher relatou que seu convivente, o qual é ébio atualmente e também possui passagens policiais, inclusive por Maria da Penha, teria chego na casa por volta das 18 horas com sinais de embriaguez e teria começado a proferir ofensas e ameaças contra a vítima, além de quebrar vários objetos pela casa. Disse a solicitante que, após chamá-la por um pronome que não convém falar aqui, é dizer que mataria ela. Se ela acionasse a polícia, a agressora se evadiu do local por meio de um matagal nos fundos da residência, que dá acesso às margens da rodovia PR-466 e depois tomou rumo ignorado. É, o covardão vai lá, bate na mulher e na hora que chega a polícia, que a polícia vai fazer ali o seu trabalho, o covardão vai embora. Infelizmente é isso que acontece. Tem medo, mas não tem vergonha. Bater em mulher, meu amigo, quero ver se bater sim em homem. Isso ele não faz, né? Mas é aí. Infelizmente tem aumentado e aumentado muito o número de mulheres que estão sendo agredidas durante essa quarentena. Uma outra coisa pra você, morador do estado do Paraná. O uso de máscaras em lugares públicos no estado do Paraná se tornou obrigatório, né? O governador Ratinho Júnior sancionou, nesta terça-feira, a Lei 20.189, que torna obrigatório o uso em ambientes coletivos em todo o estado do Paraná. O objetivo é reduzir os riscos de contágio do novo coronavírus. O texto aprovado e proposto por deputados estaduais determina que a população use máscaras de tecido em espaços abertos ou públicos ou de uso coletivo, como ruas, praças, parques, estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, repartições públicas, assim como transporte de passageiros e onde houver aglomeração de pessoas. A lei diz que os estabelecimentos em funcionamento devem fornecer gratuitamente as máscaras para os seus funcionários, além de higienização com álcool 70, né? E também deverá os estabelecimentos exigir que as pessoas utilizem máscaras durante o funcionamento, independente de estarem ou não em contato direto com o público. A multa, pra quem descumprir a lei, vai de uma até cinco unidades padrão fiscal do Paraná, pra pessoas físicas, e de 20 a 100 unidades fiscais padrão do estado do Paraná para pessoas jurídicas. A unidade fiscal hoje equivale a R$106,60. Então, é mais barato você usar, comprar uma máscara e usar a máscara do que ter aí que gastar o seu dinheirinho nessa crise com uma multa. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer o correto e nos proteger. Motorista embriagado provoca acidente e tenta fugir na cidade de Ivaiporã, né? Segundo informações, o motorista de um veículo Monza Verde estaria cantando pneus ali no centro da cidade e teria colidido ali com vários veículos na Avenida Brasil, na cidade de Ivaiporã. Uma das vítimas, uma senhora que estava conduzindo o veículo Onix, informou que estava trafegando normalmente pela Avenida Brasil, quando um veículo Monza bateu em seu carro e em uma motocicleta que estava próximo e saiu em alta velocidade. Segundo a vítima, o veículo teria pego a rua Ponta Grossa, uma rua à frente de onde aconteceu a colisão. O bebê que estava no carro da senhora com o Onix, com a forte batida, teve que ser levado ao hospital para receber o tratamento adequado. A equipe se deslocou até a rua Ponta Grossa, onde o veículo Monza estava parado no meio da via e populares não deixaram que o condutor fugisse do local. A equipe questionou mesmo se estaria conduzindo o veículo Monza, que estava parado na via, e esse informou que sim. Ao ser questionado, ele também disse que ingeriu bebida alcoólica. Foi questionado se queria realizar o teste do bafômetro e o mesmo informou que não. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o condutor do veículo, que resistiu passivamente. Então, não foi utilizado aí algemas. E ele foi encaminhado para a delegacia de polícia na cidade de Ivaiporã. E o governo federal, pessoal? Governo federal, presidente Bolsonaro, pediu nova investigação no caso Adélio Bispo. O caso Adélio Bispo, vocês lembram bem, que é aquele caso da facada, onde o presidente, na época da campanha, acabou recebendo uma facada na cidade de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, enquanto fazia campanha. As investigações da Polícia Federal concluíram que Adélio planejou e exigiu sozinho no caso. Porém, inclusive, a justiça considerou Adélio Bispo inimputável por transtorno mental. E a defesa do presidente da república não chegou a recorrer da decisão. O bispo foi diagnosticado com transtorno delirante persistente e cumpre internação no hospital psiquiátrico de custódia Jorge Vaz, em Barbacena. O presidente da república pediu à associação de delegados da Polícia Federal que o inquérito do caso fosse conduzido com prioridade de atendimento aos protocolos. O inquérito recebeu total atenção da Polícia Federal e seguiu em caráter prioritário em razão de ser um crime contra a segurança nacional e a própria democracia, disse o presidente. Então, o que acontece? Em todas essas investigações e toda essa confusão envolvendo Ministério da Justiça, Polícia Federal e presidente, o presidente pede para que seja novamente investigado quem mandou matar o presidente. É, estranho, porque de repente, se ele agiu sozinho, apareceu vários advogados, dos melhores advogados do país, para defendê-lo no outro dia. Coisa estranha tem aí. Então, temos sim que ver aonde vai parar tudo isso. E o STF abriu um inquérito contra o ministro da Educação, ministro da Educação do país, o Entraub, tem um nome meio esquisito, mas o Entraub, bem polêmico ministro. Então, o ministério, o STF abriu um inquérito contra o ministro, por aquele caso, com os chineses, quando ele acabou fazendo uma piadinha de mau gosto com os chineses, né? No início do mês, ele postou no Twitter, na verdade, em forma de questionamento, quem poderia sair fortalecido geopoliticamente com a crise causada pela pandemia. No texto, o ministro trocou o R pelo L, numa referência ao personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, e ao erro comum dos chineses ao falarem o português. Uma imagem com a bandeira da China ilustrava a publicação. O post depois foi apagado. Também no Twitter, o embaixador da China no Brasil, Wang Ming Yang, divulgou a nota de repúdio ao ato, que classificou de racismo contra os chineses. É, creio eu que mais uma atrapalhada aí, né? Eu não sei, o governo, se for olhar no trabalho, ele não tá sendo ruim. Mas, às vezes, algumas falas, né, podem até ter uma ideia de ser falado de uma maneira, mas acabam sendo interpretadas de outra maneira, e aí complica um pouquinho, né? Fazer o quê? Vamos esperar mais esta notícia. O dólar tem terceiro dia de queda e fecha aí a R$ 5,35. O dólar, que esses dias chegou a bater R$ 5,60, ele acabou fechando em queda, tem o terceiro dia de queda, e acabou fechando a R$ 3,35, com uma queda de 2,94%. O índice Bovespa subiu novamente e fechou com 83.170 pontos, com uma alta de 2,29%. Mesmo assim, a bolsa acumula grande queda no ano, e grande queda principalmente depois que começou a crise do coronavírus. Falando em coronavírus, né, algo que nós não podemos deixar de falar, coronavírus hoje foram divulgados novos números para o Brasil. E esses novos números trazem aí algo meio preocupante. São mais de 78 mil infectados pelo Covid-19 no Brasil. E algo chama mais atenção, o índice de cura caiu, né, o índice de pacientes curados, porém isso tem uma explicação, pois com o crescimento de pessoas sendo diagnosticadas todos os dias, a tendência é que quanto maior o número de pessoas diagnosticadas, teremos menos pessoas, menos é feio, né, menos pessoas curadas com o Covid-19. Então o número vai diminuir esse percentual. Porém, o Brasil já conta com muitos, na verdade, conta com 34.132 pacientes curados. O número de óbitos subiu para 5.466 e a taxa de letalidade da doença chegou a 7% no país, né? Complicado. Você que for sair, use a máscara. Você que for descartar a sua máscara, isso também é muito importante, não descarte em qualquer lugar, descarte a máscara em algum lugar aí onde você possa estar com uma sacolinha, fechando essa sacolinha para que não seja ninguém contaminado. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com as máscaras e usá-las para sair por todos os lugares, assim estaremos protegendo a gente e as outras pessoas. E o que acontece? Você tem acesso pela internet, né? Tem, com certeza. Se você está nos assistindo, você tem acesso à internet. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje foram divulgados números aí, e o celular é o principal meio de acesso à internet no país. O acesso pelo celular aumentou para 98,1% de 2017 para 2018. E hoje pode ter certeza que chegou mais longe disso daí. São 98% das pessoas têm celulares aonde acessam a internet, né? E a internet já está sendo mais utilizada pelo celular. É o principal índice de utilização. Por outro lado, as pessoas que acessam pelas redes sociais ou para assistir vídeos aumentou o número. Por outro lado, as pessoas que acessam a internet com a finalidade de receber e-mails ou simplesmente enviar mensagens, apresentou queda, passando aí de 66% para 63,2%. Uma queda de 3 pontos percentuais, segundo aí a pesquisa, a PNAD, que compila os dados sobre tecnologia da informação e comunicação no país. Ao todo, temos cerca aí de 181 milhões e 900 mil brasileiros que possuem celular no país. É, pessoal? Muita coisa. Hoje tivemos muita notícia. Mandar uma boa noite para a minha amiga Maria Helena Machado. E estaremos aí, sempre, trazendo as notícias da nossa cidade e da nossa região. Fique ligadinho. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Se você estiver olhando pelo YouTube, se você estiver pelo Facebook, compartilhe. E também deixe o seu like aí e em breve estaremos trazendo novas notícias de Faxinal, região e do mundo. Meu muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.